Deputados, faça o seu registro biométrico e terminar observando se a presença foi computada. A presidência do sistema do parágrafo, primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura dada da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar posições da comissão. A presidência informa o recebimento e o ofício da Câmara Municipal de Rio Piracicaba. Passa a primeira frase da ordem de dia, compreendo discussão e votação de parecer sobre o seu sujeito e a apreciação do plenário. Projeto de lei, número 26 de 2023, autor, deputado professor Cleito, relator, deputado Rodrigo Lopes. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Quanto ao projeto de lei, número 26 de 2023, eu solicito prorrogação de prazo para a gente fazer algumas avaliações complementares, só por questão de dúvida aqui mesmo. Prazo concedido. Projeto de lei complementar 40 mil barra 2003, autor, deputado, autor, tribunal de justiça, relator Leonid Boussa. Como retiro de pauta, ele está dentro do prazo regimental para o parecer. Projeto de lei, 924 de 2023, autor, deputado Carporezo, relator, deputado Sargento Rodrigues. Sim, presidente. Eu quero, eu quero lá, é o processo lá. Presidente, quero primeiro cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas e trazer aqui algumas informações que, ao meu ver, presidente, a visão do comandante-geral da Polícia Militar em relação a essa matéria não condiz com a realidade daquilo que o relator propôs. O projeto, inicialmente, em linhas gerais, ele traz o instituto do chamado TAD, Transação Administrativa Disciplinar. E eu fiz aqui questão de deixar aqui deputado Rodrigo Lopes, deputada Nayara, deputado João Magalhães, deputada Beatriz Serqueira e Roberto Andrade. Eu gostaria, se o presidente me permitisse, de fazer a leitura na íntegra do parecer da Comissão de Segurança Pública, porque ele está completo. Porque o parecer aqui, ele apenas atende na forma do substitutivo da segurança pública. Fazendo a leitura, a gente tem condições de ter uma compreensão melhor de todos, até para poder opinar no momento da votação. Tudo bem, presidente? Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 924 de 2023. Relatório. De autoria do deputado Caporezzo, o projeto de lei complementar, na verdade, não é projeto de lei complementar, é projeto de lei. 924 de 2023 acrescenta dispositivos à Lei 14.310, de 9 de junho de 2022, que dispõe do Código de Etis e Disciplina dos Militários de Minas Gerais. Publicado no Diário do Legislativo, no dia 29 de junho de 2023, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Administração Pública. Compete a esta comissão, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, se o terceiro alinado ao Regimento Eterno, manifestar-se preliminamente quanto aos aspectos de juridicidade e legalidade da proposição. Fundamentação. Proposição em análise pretende alterar a Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, para prever hipótese em que é cabível a aplicação da transação administrativa disciplinar a militares a quem seja imputada a prática de infrações disciplinares. Segundo o projeto, a transação administrativa disciplinar é o acordo firmado entre o militar transgressor e a autoridade competente para lhe aplicar as transações disciplinares previstas nesse Código, por meio do qual o transgressor se compromete a cumprir determinada medida para se evitar a aplicação da sanção disciplinar decorrente de processo administrativo. Fixado o conceito, a proposição estabelece a forma que o acordo deverá apresentar e as informações mínimas que dele deve constar, os requisitos para sua obrigação, as medidas alternativamente aplicáveis aos militares que aceitem o acordo e os efeitos deles decorrentes em caso de cumprimento efetivo e de seu eventual descumprimento. Na justificativa do projeto, consta expressamente que ele objetiva dar concretude aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo, plenamente aplicável aos processos administrativos de cunho sancionatório, que se desenvolve no interior das organizações militares estaduais. Com base nisso, entendemos que a proposição deve prosperar, que a proposição em apreço vem disciplinar tema de direito administrativo, em especial do poder hierárquico e disciplinar que deve à base da organização dos militares estaduais, por força dos expostos do artigo 42 da Constituição da República, além de dar concretude aos princípios constitucionais mencionados pelo autor da proposição, na justificativa que acompanha. Firmada essas premissas, entendemos que o projeto de lei dispõe sobre o tema que não é otorgado expressamente à União, ou aos princípios que dele, pelo Estado, está autorizada a disciplinar. Bom, acho que eu estava lendo o... o... da segurança... da CCJ. Fundamentação. O projeto de lei 924 acrescenta o dispositivo ao Código de Disciplina dos Militares, a Lei 14.310 de 2002, estabelecendo condições de procedimentos para transação disciplinar TAT, que é a possibilidade de policiais e bombeiros militares, no caso de cometimento de infrações disciplinares classificadas como médias ou leves, ou ainda, em algumas situações mais graves, realizar acordo com a autoridade competente, por meio do qual o militar se compromete a cumprir determinada medida para se evitar a aplicação da sanção disciplinar decorrente do processo prestativo. Na justificação, o autor afirma que a proposição tem como objetivo a busca pela eficiência do serviço público, assim como foi feito em outros órgãos das esferas federal, estaduais e municipais, por meio da otimização e reformulação das apurações disciplinares administrativas. Nesse sentido, tem-se como propósito a implementação da solução consensual das demandas disciplinares e de forma séria e eficaz. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela diversidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. A nossa análise, concernente ao mérito, reconhecemos e enaltecemos a relevância do projeto que, ao estabelecer procedimentos simplificados a ser aplicado em casos de cometimento de determinadas transições disciplinares, é meritório e digno de elogios permitindo-se que militares estaduais resolvam casos de transições disciplinares menos graves de forma consensual e com cumprimento de medidas reparadora. A função correcional no âmbito das instituições militares se aperfeiçoa e ainda é realizada com maior eficiência. Ademais, a proposta permitirá que as instituições militares concluam mais rapidamente as investigações de transgressões disciplinares mais graves, considerando que muitos dos procedimentos realizados, as transgressões menos graves, serão concluídos com a realização da transação administrativa disciplinar, o que, em nosso entendimento, representa um avanço significativo na gestão das transgressões disciplinares no âmbito militar, otimizando o tempo e os recursos envolvidos nesse processo. Assim, com base nos argumentos de mérito, acima exposto, consideramos que o projeto deve prosperar nessa casa. No entanto, para aperfeiçoá-lo tecnicamente e ainda reduzir o âmbito de transgressões disciplinares que poderão ser objeto da transgressão administrativa disciplinar, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto 924-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Lembrando aos colegas deputados que eu estou fazendo a leitura do parecer da Comissão de Segurança Pública para que haja a melhor compreensão. Substitutivo número 1. Altera a Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares e Estaduais. A Assembleia Legislativa dos Estados Unidos-Gerais decreta. Ficam acrescentadas ao artigo 11 da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, o seguinte, parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 1º. Somente a lei poderá condicionar o exercício de direito, impor dever e prescrever sanção ou prescrever sanção. Esse dispositivo foi extraído da Lei 14.184, de 2002, que está no seu artigo 4º, que trata exatamente do processo administrativo disciplinar no âmbito da administração pública estadual. Parágrafo 2º. É vedado a aplicação de penalidade disciplinar sem lei anterior que defina, sendo assegurado ou acusado o contraditório em ampla defesa no processo administrativo disciplinar. O parágrafo 2º foi colocado no texto em absoluta observância de princípios constitucionais, mas de forma especial no devido processo legal em ampla defesa e contraditório, cláusula pétrea prevista no artigo 5 da Constituição da República. Parágrafo 3º. A lei posterior que favoreça o acusado aplica-se aos procedimentos administrativos em trâmite quando da sua obrigação. Artigo 2º. Fica acrescentado ao título 5 da Lei 14.310, de 2002, o seguinte, capítulo 4, constituído pelos artigos 62A a 62F. Transação administrativa disciplinar. Artigo 62A. A transação administrativa disciplinar, TAD, é o acordo firmado entre o militar, transgressor e a autoridade competente para lhe aplicar as sanções disciplinais, prevista neste Código, por meio do qual o transgressor se compromete a cumprir determinada medida para se evitar a aplicação da sanção disciplinar decorrendo do processo legislativo. Parágrafo 1º. Só é admitida a TAD nos casos de transgressões disciplinares classificadas como médias ou leves, conforme disposto o artigo 14 e 15 deste Código, salvo o previsto no artigo 62.0. Parágrafo 2º. É vedada a TAD quando ocorrer concurso de transgressões disciplinares. Parágrafo 3º. A TAD será formalizada por meio da assinatura do termo de ajustamento disciplinar, TAD produzido pela administração disciplinar. Parágrafo 4º. O TAD deverá ser firmado antes da publicação da portaria ou despacho de instauração do processo legislativo disciplinar em boletim da instituição militar estadual. Parágrafo 5º. A TAD dispensa a instauração de processo legislativo disciplinar e exclui a eventual aplicação de sanção disciplinar e seus efeitos, caso sejam cumpridas as obrigações nele pactuadas. Parágrafo 6º. A TAD só será concretizada após o cumprimento total do acordo no TAD. Parágrafo 7º. A aceitação da proposta de TAD não implica em confissão pelo beneficiado da proposta, não resultando essa aceitação em qualquer prejuízo para a carreira do militar. Artigo 62b. Na transação de administrativo disciplinar firmada por meio do termo de ajustamento de conduta disciplinar, deverá ser aplicada uma das seguintes medidas. Um, ressarcimento do dano causado ao horário quando ocorrer. Isso ocorre, por exemplo, gente, como o acidente de viatura quando o militar deu causa ao acidente depois do devido processo legal. Então, nós estamos propondo aqui, se ele paga, ele faz parte da transação administrativa disciplinar. Dois, prestação de escala de serviço. Deputado João Magalhães, deputada Beatriz Serqueira, deputado Roberto Andrade. Prestação de escala de serviço de natureza preferencialmente operacional, ou seja, servir na sociedade e não na burocracia, correspondente a um turno de serviço com duração de oito horas fora de sua jornada habitual, sem remuneração extra. Ou seja, ele será punido. Uma das formas de punição é ele cumprir uma escala de oito horas a mais além da sua jornada normal. A linha A. Três turnos de serviço para transação disciplinar de natureza grave restritos aos incisos do artigo 13, listado no artigo 62E. Ou seja, o deputado Caporezzo, das 20 transgressões de natureza grave, previsto no artigo 13 da Lei 14.310, que trouxe o Código de Ética de Disciplina dos Militares, da qual este relator, neste momento, foi relator em primeiro e segundo turno, nesta Comissão de Administração Pública, lá em 2002, ele está propondo três turnos de serviço para que ele se enquadre na tarde. Ou seja, ele será punido com a dobra de serviço em três turnos de serviço. Então, para alguns aqui que estavam achando que não iria ser punido, está equivocado. Ao aceitar a tarde, se for das sete itens de natureza grave, ele teria que pagar com três dobras de serviço. Inicialmente, o deputado Caporezzo elecou 13 transgressões graves do artigo 13 da Lei 14.310. Este relator, na Comissão de Segurança Pública, teve o zelo de analisar cada uma dessas transgressões e reduzir para sete. Eram 13 que poderiam aceitar a proposta. Nós reduzimos para sete. De forma muito zelosa e muito cautelosa na escolha de cada uma daquelas que estavam sendo propostas. A linha B, dois turnos de serviço para transgressão disciplinar de natureza média. O policial e o bombeiro militar vão pagar com dois turnos de serviço. C, um turno de serviço para transgressão de natureza leve. E aqui, eu estou com o Código de Ética de Disciplina dos Militares, da qual fui relator em 2002, que eu posso fazer a leitura aqui de cada uma delas, para que não haja nenhuma dúvida sobre a matéria. Parágrafo primeiro, as escalas previstas no inciso 2 deverão ser cumpridas no período máximo de 45 dias, a contar da data de formalização da TADES, a critério da administração militar. Parágrafo segundo, as horas referentes ao cumprimento da escala descrito no inciso 2 não integrarão a contabilização de horas trabalhadas para fim de compra de carga horária. Entendeu, professor Cleito? Ou seja, ele paga com a carga horária da punição e elas não integram para efeito da carga horária computada que é as 40 horas previstas na Lei Complementar 168 de 2022. Ou seja, ele vai ser punido, vai cumprir as escalas e elas não serão computadas. Ou seja, é punição. Então, não é benefício. Parágrafo segundo, a parágrafo terceiro, deverá ser respeitado o período mínimo de descanso de 12 horas entre uma jornada e outra para fim de cumprimento das escalas descritas no inciso 2. Artigo 62C, o TADES deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. 1. Qualificação do militar transgressor, local, data e assinatura das partes. 2. Especificação da transgressão disciplinar imputada ao militar. 3. O prazo e os termos acordados para cumprimento das obrigações assumidas. 4. A comprovação do ressacimento do dano causado ao erário, se for o caso. 5. A forma de fiscalização pela instituição militar estadual competente. Artigo 62D. A autoridade competente para aplicar a sanção deverá, obrigatoriamente, nos casos de transgressão disciplinar de natureza média ou leve, propor ao militar transgressor a transação administrativa disciplinar desde que o transgressor preencha os requisitos ou os seguintes requisitos. 1. Está classificado no mínimo, no conceito B, disciplinar, sem pontuação negativa, ou seja, ficha limpa. 2. Ter sido beneficiado por transação disciplinar nos últimos 12 meses... Não ter sido beneficiado por transação disciplinar nos últimos 12 meses anteriores à parte da nova transgressão disciplinar. 3. Não ter sido sancionado nos últimos 24 meses que antecede a data da nova transição disciplinar por mais de uma transição disciplinar de natureza grave transitada, injulgada ou ativada. 4. Não estar submetido a processo administrativo disciplinar PAD, processo administrativo disciplinar, sumário, PAD ou processo administrativo de exoneração. Lembrando aqui, senhoras deputadas, senhoras deputados, é muito importante essa salvaguarda que é a pessoa que nós colocamos aqui nessa matéria. Inciso 4. Não estar submetido a processo administrativo disciplinar PAD ou processo administrativo disciplinar sumário. Ou seja, se ele está submetido a processo administrativo disciplinar, professor Cleito, é o caso de demissão. Então, se ele está submetido, seja o sumário ou o disciplinar, ele não pode fazer jus à transação administrativo disciplinar. Então, isso aqui se chama interesse da sociedade. Foi resguardado o interesse da sociedade. Porque, às vezes, ele cometeu uma falta que ele está submetido a PAD e jamais ele poderia ser beneficiado. Parágrafo primeiro. Se o militar transgressor não aceitar a proposta prevista no artigo ou se a TAD for revogada por descumprimento parcial ou total por parte do militar transgressor, sem motivo de caso, será imediatamente instaurado o devido processo administrativo. Qualquer erro que ele cometer, ele retorna à estaca zero. Parágrafo segundo. O militar que descumprir no todo ou em parte o pactuado no termo de ajustamento disciplinar, sem motivo de caso, ficará impedido de realizar a TAD pelo período de cinco anos a contar da data de assinatura do TAD descumprido e arcará com o ônus do descumprimento. Ou seja, se ele descumpriu qualquer regra, ele fica cinco anos sem aceitar um novo benefício e vai ser punido disciplinamente. Parágrafo terceiro. Para fins do previsto, os parágrafos primeiro e segundo desse artigo, considera-se motivo justificado a licença ou dispensa médica devidamente homologada pela instituição estadual militar que inviabilize o cumprimento pactuado no TAD pelo prazo março de 15 dias a contar da data da respectiva homologação no setor de saúde responsável da instituição militar. Ou seja, se ele adoeceu e não pode cumprir aqueles turnos de serviço que ele deveria cumprir, ele tem que comprovar, o atestado médico tem que ser homologado por médicos da instituição militar estadual. Parágrafo quarto. Caso ocorra o previsto no parágrafo anterior, o militar transgressor será notificado da nova data para cumprir o pacto do TAD desde que não ultrapasse o prazo março de 90 dias a contar da data de sua formalização. Parágrafo quinto. Durante o período destinado ao cumprimento do TAD interrompe-se o curso do prazo prescricional da transgressão disciplinar a qual será retomado em caso de revogação do TAD Professor Cleito, mais um dispositivo pró-societar. Durante o período destinado ao cumprimento do TAD interrompe-se o curso do prazo prescricional da transgressão disciplinar o qual será retomado em caso de revogação. Ou seja, nós tivemos o zelo também de resguardar novamente. Cometeu o erro? Não, o TAD não, ele não vai ter a prescrição daquela transgressão durante esse período. Parágrafo sexto. É vedada a realização de TAD quando houver indícios de efetivos prejuízos ao erário ocasionados por conduta dolosa, violência ou má-fé do militar transgressor. Então, em caso de má-fé, violência do militar, a conduta dolosa, o militar transgressor devidamente comprovado em procedimento apuratório, de rito mais sério ou de caráter meramente investigativo. Artigo 62 é, no caso de ocorrência de transgressão disciplinar de natureza grave previsto nos incisos 5º, 7º, 10º, 12º, 13º, 15º ou 16º do artigo 13º, observados os requisitos descritos no artigo 62D, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar, verificada a conveniência e a oportunidade, poderá, poderá, não é deverá, o comando jurídico é muito claro, poderá oferecer ao militar o transgressor a possibilidade de realizar a transação. Ou seja, até mesmo, deputada Beatriz, deputado João Magalhães, nas sete previsões de natureza disciplinar grave, quem vai poder ofertar é a autoridade, ela poderá, não está escrito deverá, então vou ler de novo, para os senhores poderem ter entendido. Verifiquei, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar, verificada a conveniência e a oportunidade, poderá oferecer ao militar o transgressor a possibilidade de realizar a transação disciplinar. Ou seja, não é uma imposição. Então, mais uma vez, nós resguardamos a administração militar. Artigo 62F. A transação administrativa disciplinar constará nos assentamentos funcionários do militar e impedirá a concessão de novo benefício no prazo de 12 meses, a contar de sua publicação em boletim de acesso restrito da instituição militar estadual, sendo vedada a sua utilização ou referência para qualquer fim. Paráfone único. Após o decorrido prazo a que se refere o CAPT, o registro da tarde será apagado dos assentos do militar, sendo proibida qualquer utilização ou referência à transação realizada. Esse comando jurídico está, professor Cleito, petrificado na emenda constitucional 39, que nasceu de autoria do deputado Dorval Ângelo, em junho de 99, precisamente 2 de junho de 99, quando nós colocamos em relação à greve da polícia militar lá de 97. Então, para não que não houvesse caça às bruxas, nós colocamos no texto da Constituição. Isso está, graças a Deus, petrificado na emenda constitucional 39, datada de 2 de junho de 99. Paráfone único. Aliás, artigo 3º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Sr. Presidente, demais colegas deputados, eu fiz a leitura do dispositivo, aliás, do parecer que eu emiti, professor Cleito, lá na Comissão de Administração Pública, que ele estava muito mais complexo, detalhado. Aqui, na Comissão de Administração Pública, cuja relatoria coube a isso parlamentar, eu concluo, como relator do projeto de lei 924 de 2023, a conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 924 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo da Comissão de Segurança Pública. Sala das Comissões, 2 de abril de 2024. Este é o nosso parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde ao colega relator, boa tarde a todos os colegas da comissão, e a todo mundo que acompanha os trabalhos aqui da Comissão de Administração Pública. Presidente, eu acho importante trazer um outro ponto de vista, porque nós vamos votar essa matéria daqui a pouco, que são cinco, dez minutos, e aqui é uma comissão de mérito. Então, acho que valeria a pena a gente aprofundar em algumas discussões, fazendo um exercício de qual é o dia seguinte deste projeto, que é o 924, se aprovado e sancionado pelo governador. Então, eu quero trazer aqui algumas considerações. O projeto de lei que o colega Sargento Rodrigues acabou de apresentar, ao parecer, ele faz alteração no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. O Código de Ética, como tão bem já explicou o deputado, ele tem a finalidade, já no seu artigo primeiro, de definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às sanções disciplinares. As transgressões vão ser as graves, as transgressões médias e as transgressões leves. Depois, o próprio Código vai estabelecer quais são as sanções disciplinares que serão aplicadas. advertência, repreensão, prestação de serviço, suspensão, reforma disciplinar compulsória, demissão, perda do posto, patente ou graduação. E aí, o projeto de lei, ao fazer alterações no Código de Ética, ele acrescenta um capítulo inteiro, que é o capítulo 4, da transação administrativa disciplinar. Até aí, tudo bem. Para determinadas circunstâncias, você teria a possibilidade de ofertar uma transação administrativa disciplinar. Nossa dificuldade em concordar com o projeto e com o parecer é que a transação administrativa disciplinar vai reduzir... Primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção. Ela vai reduzir as sanções que podem ser aplicadas a ressarcimento e prestação de serviços. Então, do Código, que prevê uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sanções disciplinares, a transação administrativa disciplinar vai reduzir de sete para duas. E que, obrigatoriamente, é ofertada no caso de infrações médias e leves. e poderá, no caso de algumas transgressões graves. Então, vamos entender. Aqueles que estão... respondem ao Código de Ética e Disciplina dos Militares passarão a ter direito, a cada 12 meses, cometer uma transgressão leve ou média, ter o benefício da transação administrativa disciplinar, e está tudo resolvido, a cada dois meses. Sendo que a transação administrativa disciplinar, de sete sanções, só podem ser aplicadas duas. Então, nós estamos dizendo que, a cada 12 meses, poderão ser cometidas as seguintes transgressões disciplinárias de natureza média. executar atividades particulares durante o serviço, ou demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizado por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local, ou procedimento contrário às normas legais, ou deixar de cumprir ordem legal, ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho da atividade que lhe competir, ou assumir compromisso, ou representar indevidamente, usar indevidamente a prerrogativa inerente a integrantes das instituições militares, descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento, ou faltar com a verdade na condição de testemunha, ou omitir fato do qual tenha conhecimento, assegurado o exercício constitucional da ampla defesa, ou deixar de providenciar medida contra irregularidade de que venha a tomar conhecimento, ou esquivar-se de tomar providências a respeito da ocorrência no âmbito das suas atribuições, ou utilizar-se de anonimato, ou envolver indevidamente o nome de outrem para esquivar-se de responsabilidade, ou danificar ou inutilizar por uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia, bem da administração pública de que tenha posse, ou seja, detentor, ou deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares definidos em normas específicas, ou contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas instituições militares por meio de divulgação de notícia, comentário, ou comunicação infundadas, ou manter indevidamente em seu poder de terceiro ou da fazenda pública, ou maltratar, ou não ter o devido cuidado com os bens semoventes das instituições, ou deixar de observar prazos regulamentares, ou comparecer, ou recusar-se a identificar-se quando justificadamente solicitado, além das infrações que são de natureza leve, que eu não acho necessário fazer, a cada dois meses... Doze. Doze meses. A cada doze meses você comete uma infração, tem a transação, e daqui a doze meses você pode cometer de novo. É isso que nós vamos aprovar daqui a pouco aqui. E aí, no caso das transgressões de natureza grave, a aprovação deste projeto de lei autorizará que as seguintes transgressões disciplinárias de natureza grave possam ser cometidas a cada doze meses. Quais são? Ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa. Então, um policial militar vai poder fazer isso a cada doze meses, fazer uma transação, e daqui a doze meses fazer de novo. É o que nós vamos votar aqui daqui a pouco, pessoal. Ou, então, praticar ato violento em situação que não caracteriza infração penal. Nós vamos autorizar a cada doze meses a prática de ato violento, que, no final, você faz uma transação administrativa disciplinar, e daqui a doze meses você pode fazer de novo. Nós vamos autorizar, aprovando este projeto, que a transgressão disciplinar de natureza grave quer exercer em caráter privado quando no serviço ativo diretamente ou por interposta pessoa. Atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à polícia militar ou ao corpo de bombeiros ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação. Ele comete essa infração grave, faz uma transação, daqui a doze meses está ok. É o que nós vamos votar daqui a pouco. Ou, então, autorizar, promover, dormir em serviço, ou retardar, ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Ou seja, o que era uma medida que pudesse ser interessante, que é exatamente uma celeridade em situações que são menos gravosas à sociedade? Então, eu não estou sendo necessariamente contra a instituição de uma transação administrativa e disciplinar. O que eu estou alertando é que, sob essa justificativa de que, a cada doze meses, o policial poderá ter direito a uma nova transação administrativa e disciplinar, a cada doze meses, estas infrações graves serão praticadas. E ficará tudo bem. É isso que a aprovação desse projeto vai estar dizendo. Estará tudo ok. Então, a cada doze meses, a cada doze meses, ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa, vai ter um ok da administração pública. Porque poderá ser oferecida uma transação administrativa e disciplinar de que todas as sanções, que, repito, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, a transação administrativa está reduzindo para duas. Então, de uma infração grave, que caberia, talvez, uma sanção disciplinar, que tem a função de uma sanção disciplinar, ele tem caráter de preventivo, educativo, de que não aconteça de novo. Aí, o policial vai cometer uma infração grave, ele pode ter várias medidas de sanção, aí está se reduzindo a duas, prestação de serviço ou ressarcimento. Então, é uma autorização para que infrações graves sejam cometidas no âmbito da polícia militar. Se é isso que se quer, o projeto merece, como se fala aqui, lograr êxito. Agora, eu acho de uma gravidade enorme, enorme, você estabelecer uma ferramenta que deveria ser para trazer celeridade, para as transgressões que são leves, e que, portanto, de fato, o impacto na vida desse trabalhador, ele precisaria ser relativizado, você transpor isso para infrações médias e graves, dando um ok, para que transgressões sejam praticadas, reduzindo quais são as possibilidades de sanções. Então, eu quero trazer esse debate aqui. A cada 12 meses, me permita lembrar, a cada 12 meses, você poderá cometer uma transgressão grave, como, por exemplo, o que é uma transgressão grave? Transgressão grave que pode ter a transação administrativa disciplinar. Ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa. Ok, a cada 12 meses, isso passará a acontecer. E uma sanção pequena, que, no caso, ele vai fazer ressarcimento ou ele vai prestar serviço. Daqui 12 meses, ele pode cometer de novo. exercer em caráter privado, quando não exerce... Imagine o que nós estamos autorizando aqui na Comissão de Administração Pública com essa votação. Que o policial, ao exercer em caráter privativo, quando do serviço ativo, diretamente, ou por interposta pessoa, atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à polícia militar ou ao corpo de bombeiros militar. Aí ele comete essa infração grave. poderá ser ofertada a ele a transação administrativa disciplinar. Que, neste caso, qual é a única sanção que poderá ser atribuída a ele? Prestação de serviço. Ou, eventualmente, um ressarcimento, sei lá de quê. Daqui 12 meses, ele pode cometer de novo. E, sucessivamente, a cada 12 meses, ele pode cometer uma nova infração grave que o Código vai acolhê-lo. É esse o conteúdo que será votado, não sei se ninguém mais quiser discutir, daqui cinco minutos. Então, presidente, eu já adianto meu posicionamento contrário a este projeto de lei, não porque eu seja contra a ideia da transação administrativa disciplinar. Eu acho que é uma boa ideia. mas utilizar a ferramenta de uma transação administrativa para transgressões graves cometidas por policiais militares, não me parece que seja esse o melhor caminho. E é por isso que eu já estou manifestando o meu posicionamento contrário a este projeto de lei na comissão de mérito, que é essa, de administração pública. E são essas. Eu acho que eu trouxe tudo. Eu queria explicar tão detalhadamente quanto o relator, mas eu consegui ser mais sintética em relação aos problemas que foram, que nós conseguimos identificar e que, portanto, vai merecer, por esse conteúdo, o meu voto contrário quando da votação deste projeto, que deve acontecer daqui a pouquinho. Então, as minhas considerações na discussão, presidente. Pela hora, presidente. Pela hora, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu acho que a colega, deputada Beatriz Serqueira, talvez não tenha prestado a atenção em alguns dispositivos que a gente fez a leitura e repetiu a leitura e deu ênfase na leitura. O parágrafo sexto, parágrafo sexto, do artigo 62, como o relator, estou explicando a matéria, o artigo 62D, parágrafo sexto, é vedada a realização de TAD quando houver indícios de efetivos prejuízos horários ocasionais por conduta dolosa, violência ou má fé do militar transgressor. Então, o relator teve o zelo de resguardar a administração pública neste caso. Além do mais, senhor presidente, o Instituto da Transação, ela já existe no direito penal há muitos anos, há muitos anos, e por condutas muito mais gravosas, porque nós estamos falando de direito penal. Nós não estamos falando de um direito administrativo disciplinar. A Lei nº 9.099, barra 95, presidente, no seu artigo 61, deputado professor Cleide, diz o seguinte, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine com pena máxima de dois anos e multa. Então, nós temos uma lei que trata do Juizado Especial Criminal, onde o cidadão comete uma transação, uma contravenção penal ou um crime e ele chega lá e faz a transação. Nós estamos falando do Instituto muito mais gravoso. E, repito, a todo momento, como relator, nós fomos cuidadosos em resguardar a administração militar. Quando se fala das transações graves, é um assunto que poderá a administração militar. Talvez aqui alguns não conheçam como é que funciona a administração militar. Mas lá, oficial, não dá colher de chá para nenhum praça. Não dá. Talvez a colega que à minha esquerda está, ela sabe muito bem o que eu estou falando. Ela sabe. Pois é. Mas ela conhece numa vida prática, ali, conhecendo um soldado de perto, muito próximo, além de, como advogada, conhece a rigidez da administração militar. Não tem refresco. Não tem refresco. Lá não tem. Então, o que nós estamos propondo aqui, como relator, eu vou repetir, professor Cleito, o autor propôs 13 itens de natureza grave. Nós reduzimos a 7 de forma muito cautelosa. E, mesmo ao reduzir, nós dissemos claramente, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar, verificada a conveniência e a oportunidade, poderá oferecer ao militar sua possibilidade de realizar a transação. Isso não é automático. Ah, mas ele não foi punido. Ele foi punido, porque uma das formas de punições é dobra de serviço. Quando fala prestação de serviço à comunidade, até parece mais suave. Vai tirar um turno dentro de uma viatura? Eu sei que quer tirar um turno de serviço dentro de uma viatura. Principalmente, depois que você já tirou um, tem que tirar outro. E elas não serão computadas na carga horária de 40 horas, porque ela é punição. Então, o projeto, com a assessoria do consultor doutor Matheus, que ali se encontra nos acompanhando, me antecedeu com todo o zelo, com toda a atenção, e nós fizemos aquilo enquanto relator, aquilo que nós entendemos que cabia dentro da matéria. Agora, se existe transação penal, se é ofertada transação penal por um instituto muito mais gravoso, porque não havia uma transação administrativa disciplinar nós estamos tratando de transgressão disciplinar administrativa. Nós não estamos no âmbito do direito penal. Então, presidente, foi apenas para trazer aqui um pouco mais de clareza na qualidade relator e eu deixo a apreciação dos colegas. Foi o meu parecer lá na Comissão de Segurança Pública. Eu estou apenas repetindo o parecer na Comissão de Administração Pública. Portanto, o projeto já foi aprovado por duas comissões. Continua em discussão. Pela ordem, presidente? Perdão, deputado. E para discutir, mas eu estou pedindo pela ordem. E aí eu vou justificar, presidente, aqui que eu vou pedir vista nesse projeto pela seguinte questão. Nós estamos com tantas coisas aqui nessa casa, tanta coisa acontecendo. Só essa semana, presidente, eu estou responsável por três audiências públicas importantíssimas. E, se me permite, aqui eu falo em nome da deputada Nayara, deputado Rodrigo, pela intranquilidade, nesse momento, de votarmos essa matéria. Confiando, claro, na relatoria do deputado sargento Rodrigues, que é, sem dúvida nenhuma, um professor dessa matéria, que diz respeito à segurança pública. mas nós temos algumas sugestões, presidente, para serem colocadas nesse projeto. Eu gostaria, depois, junto com a minha assessoria, com todo respeito ao nobre deputado sargento Rodrigues, algumas sugestões para incluirmos na relatoria e nesse projeto. Então, eu peço vista para que a gente tenha um tempo mais hábil. inclusive gostaria de me debruçar também sobre o Código de Ética Militar, que eu confesso que preciso conhecer melhor. Então, gostaria desse prazo regimental, do pedido de vista, para que a gente volte a discuti-lo na próxima semana nessa comissão. É regimental, vista conseguida, pois não. Rapidamente, eu quero sugerir ao novo relator, deputado sargento Rodrigues, todos os deputados que estão com muita dúvida sobre esse projeto. É uma matéria muito delicada, muito sensível. eu sugiro que a gente faça uma audiência pública, até para trazer outras pessoas aqui, que possam contribuir até para esclarecer pontos. Pode vir. Eu tenho dúvidas, eu tenho muitas dúvidas, porque eu não entendo muita matéria. Então, poderíamos trazer aqui comandantes, sargentos, coronéis, para a gente discutir isso mais amplamente, praças, claro, com a quescença do nosso relator, deputado sargento Rodrigues. Vista consciente, o deputado sargento Rodrigues apresentando o requerimento hoje, os demais que quiserem assinar, a gente já recebe e já vota o requerimento ainda nessa reunião. Mas eu vou convocar o comandante-geral, Nilo. Provisão. Projeto de lei 1782, autor governador Romil Osema, concedido vice ao deputado professor Cleito, continua a discussão do parecer. sobre a mesa, proposta de emenda da deputada Beatriz Serqueira. O projeto da minha monografia, em 2011, 2010. Parágrafo 3º, desde a seguinte redação, parágrafo 3º, do artigo 6º do PL. No exercício da atividade de inspeção e fiscalização prevista nessa lei, o IMA atuará de forma articulada com outros órgãos de entidades públicas, especialmente com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Estado de Fazenda, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e com o Ministério Público do Estado, podendo com eles trabalhar com o governo de ajuste, acordo com outros instrumentos com gêneros nos termos do regulamento. Suspendo por dois minutos nossa reunião. O deputado Beatriz Serqueira e o parecer é pela rejeição da emenda. Opina pela rejeição. Continua em discussão o PL 1782-2023. Encerra a discussão. em votação o projeto... Em votação o projeto de lei salvo propósito de emenda. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Eu só pedi para encaminhar, presidente, para explicar a emenda, porque ela é de minha autoria, que eu apresentei aqui, na tramitação, é um projeto que ainda está em primeiro turno. Na verdade, nós estamos resgatando a construção das comissões anteriores, deixando ao setor público a função da fiscalização. Eu entendo que, como esse projeto de lei está em primeiro turno, nós teremos condições de avançar, de conversar, de tentar achar entendimentos em relação a esse processo de fiscalização. Então, eu respeito, como é óbvio, eu tenho que respeitar a posição de vossa excelência pela rejeição da emenda, mas que, como está em primeiro turno, nós teremos condições de estabelecer novos diálogos até o segundo turno e até o texto final que chegará ao plenário. Para encaminhar? Para encaminhar, deputado, professor Cleiton. Presidente, eu queria chamar a atenção, diferentemente do projeto anterior, esse, nós temos muita clareza no texto. e eu queria chamar a atenção dos nobres pares aqui, porque, do jeito que o projeto, ele tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e demais comissões temáticas, esse projeto, ele contemplava aquilo que nós entendemos que é importante acerca do objeto dessa matéria. No entanto, deputado Sargento Rodrigues, a alteração que foi feita na comissão que antecedeu essa, gera um perigo, que é a terceirização da fiscalização. A terceirização da fiscalização. E nós sabemos que, quando se terceiriza a fiscalização, se abre precedentes para a corrupção, para a propina e por aí vai. Então, gostaria de chamar a atenção, porque o texto da Comissão de Constituição e Justiça contemplaria e deixava esse projeto sem nenhum tipo de rejeição da parte desse deputado e também aqui representando o entendimento do nosso bloco. É esse o meu encaminhamento, então, que a gente fique atento a essa questão. Presidente. Pode discutir, presidente. o que o professor Cleito acabou de trazer. Professor Cleito, o que a V. Exª trouxe realmente é muito grave, porque não se terceiriza poder de polícia. Não há como terceirizar poder de polícia. Quem fiscaliza, a agência estatal fiscaliza, tem poder de polícia. Poder de polícia não pode ser terceirizado. qualquer um aqui que lida na área do direito sabe perfeitamente o que é isso. Poder de polícia é poder de fiscalizar. O que difere polícia de outras agências estatais que também têm poder de polícia? Monopólio de força, que é o núcleo do mandato de polícia, que é o monopólio da força. Então, neste caso, presidente, eu sugiro que a gente suspenda a reunião, porque não há como terceirizar poder de polícia. E essa é uma tese, professor Cleito, que eu tenho defendido na cogestão do sistema sócio-educativo, da covardia que o governo tem feito com o sistema sócio-educativo. Eles contratam um instituto, o tal do Instituto Tuelo e outros e determina que o contratado privado debusca em alojamento no menor inflator, debusca nas pessoas que estão chegando, conduza veículos, viaturas do sistema sócio-educativo, faz uma série de atribuições que somente aqueles que têm poder de polícia. Talvez aqui, eu não sei se alguém aqui lembra, o famoso caso da BH Trans, que era uma empresa de economia mista que foi parar no STJ, que teve que anular todas as multas. Por quê? Era uma empresa, era uma autarquia de economia mista que estava exercendo poder de polícia. Qual? O de fiscalizar trânsito e multar. Foi parar no STJ, o STJ mandou anular tudo. Tudo, 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 voltou a estacar zero. Então, presidente, eu sugiro que, Vossa Excelência, nos termos que está a matéria, meu voto também será contrário, eu sugiro que, Vossa Excelência, possa suspender os trabalhos para o entendimento. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu fiz o quê? Se eu suspendeu, não me deu para o lado. Não, não. Nem passou a palavra. A palavra, deputada Beatriz. Obrigada. Presidente, eu procuro, na medida da limitação das 24 horas que existem no dia, saber do que estou votando aqui. Então, a gente pega toda a tramitação do projeto. e quando eu apresentei uma emenda para retomar aquilo que já havia sido construído nas comissões anteriores, a partir da Comissão de Constituição e Justiça, eu tinha ciência da importância de que a fiscalização é uma responsabilidade do poder público. e quando o contexto para negar a minha emenda foi apresentado ao senhor, foi apresentado que tem uma nota, uma posição do IMA que prejudicaria pequenos agricultores. Eu fiquei surpresa. Eu falei assim, gente, como é que eu não vi essa informação tão relevante? Fui pedir, me empresta o projeto de lei para eu achar essa nota, ela não está na tramitação. Faltou transparência. Como é que o IMA tem uma posição que não é pública para balizar que todos os sete deputados tenham acesso às informações para votar em uma comissão de mérito? Eu achei bastante grave a falta de transparência que a nota foi apresentada em uma reunião. O que é isso, gente? é que uma deputada membro efetiva da comissão não tem acesso a uma informação de tramitação de um projeto de lei aqui. Nem eu e nem ninguém. Nem eu e nem ninguém que está aqui. Não é exclusivo meu, não. Então, assim, prejudicou o debate porque tem uma posição do IMA que eu não tive acesso que diz respeito à tramitação desse projeto. Tudo o que nós trabalhamos, que foi exatamente isso que o professor Clayton resgatou, da tramitação. a partir da comissão de Constituição e Justiça, dizia o contrário da necessidade de se garantir a fiscalização do poder público. Aí você faz pequenas vírgulas para avançar em terceirizações, em precarizações, em privatizações. Aí, na hora que estoura alguma coisa, a gente não entende como é que aquele processo de fiscalização não aconteceu, mas passou pela... Aí depois a gente escuta, mas foi aprovado pela Assembleia. Então, assim, é importante, primeiro, que as informações estejam disponíveis. Porque, se tem uma nota do IMA, qual é o problema com a transparência de que o IMA encaminha essa nota para tramitação do projeto de lei? Porque, na hora que eu pedi, não está disponível. Isso prejudica a discussão. Isso prejudica o acompanhamento da sociedade e a transparência das discussões. Eu vou votar a favor da minha emenda, que ela vai ser destacada, mas tem um erro de procedimento na tramitação desse projeto. Você não pode ter informações que ficam disponíveis para quem? Quem teve acesso a essa informação? Alguém de nós é que teve acesso? Não. Por que não está na tramitação do projeto? Impressa qualquer projeto. Impressa qualquer projeto. Para as pessoas compreenderem o que estou falando, a tramitação de um projeto fica aqui. O número... Vocês me deram logo esse e dá outro. Vamos lá. Esse exemplo aqui... Aqui, tem o número do projeto, tem quem é o autor, tem o que acontece, as comissões que vão tramitar. E aqui tem tudo. Esse exemplo aqui é bom porque tem várias. Aqui, o Tribunal de Justiça fazendo encaminhamentos, fazendo esclarecimentos. Isso aqui fica tudo disponível. É aqui que a nota do IMA tem que estar para que a gente tenha a certeza do conteúdo ao votá-lo. Então, quer dizer, vai prejudicar os pequenos agricultores. E, sob esse argumento aqui, eu recuei. Na hora que eu ouvi esse argumento, o senhor percebeu que eu não insisti na minha emenda. Mas essa informação não está pública, não está disponível. Segundo, porque não está no projeto. Então, a gente precisa não repetir essas práticas. Se é uma posição, ela tem que estar na tramitação do projeto para que todos os deputados tenham a condição de ter acesso a todas as informações. É feio isso, não é, gente? Bastante feio. Em votação, parecia salvo emendas. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, em votação, parecia salvo emendas. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Empatado como voto de qualidade, eu voto a favor do parecer, sim. Aprovado o projeto. Regito os votos contrários, deputado Sargento Rodrigo, deputado Beatriz Serqueira, deputado professor Cleito. Em votação, a proposta de emenda da deputada Beatriz Serqueira, que recebeu, que recebeu parecer contrário do relator. Em votação, a proposta de emenda da deputada Beatriz Serqueira, que recebeu parecer contrário ao relator. Os deputados que concordam com o relator e desejam rejeitar as propostas, permaneçam como se encontram. Não, os deputados que concordam com o relator e desejam rejeitar as propostas, manifestam, aprovam, manifestem. Rejeitada a emenda. Registro o voto favorável, emenda da deputada Beatriz Serqueira, da emenda da Beatriz Serqueira. Registro o voto favorável do deputado professor Cleiton. Projeto de lei 612-2023, autor, deputada Nayara Rocha, relator, deputado Rodrigo Lopes. De autoria da deputada Nayara Rocha, a proposição em epígrafe dispõe sobre a implantação do Programa de Orientação Psicológica Voluntária nas escolas públicas do Estado. A matéria em análise pretende autorizar a instituição do Programa de Orientação Psicológica Voluntária nas escolas públicas estaduais. Em síntese, a proposição prevê a possibilidade de alunos do último ano do curso de psicologia de universidades públicas e privadas atuarem nas escolas estaduais, desde que voluntariamente e sob supervisão. O projeto estabelece que a Secretaria de Estado de Educação se encarregará de cadastrar e redefinir, aliás, e definir as normas do estágio proposto, cujo limite será de seis horas semanais, com duração máxima de 12 meses. Ademais, o projeto dispõe que o tempo de estágio poderá servir como critério de desempate em concursos e processos seletivos estaduais, além de poder ser reconhecido como atividade acadêmica complementar. A Comissão de Constituição e Justiça, quando de sua análise, esclareceu que a proposição versa sobre educação e proteção à saúde, materiais de competência concorrente da União e dos Estados, nos termos do artigo 24, inciso 9 e 12 da Constituição Federal, competindo à União estabelecer as normas gerais e aos Estados suplementá-las. Nesse sentido, ressaltou que já há um conjunto de dispositivos legais no âmbito do Estado de Minas Gerais que almeja integrar serviços de psicologia às suas políticas educacionais. assim, a Lei nº 23197, de 26 de dezembro de 2018, que institui o Plano Estadual de Educação, PE, para o período de 2018 a 2027 e da outras providências, contém duas estratégias relacionadas às propostas, as metas 5 e 7. A Comissão mencionou também a Lei nº 22623, de 27 de julho de 2017, que estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais da educação ocorridos no âmbito das escolas públicas e estaduais. E a Lei nº 16683, de 10 de janeiro de 2007, que trata do desenvolvimento de ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do Estado. Deste modo, a Comissão de Constituição e Justiça, considerando que as preocupações que ensejarem a iniciativa em discussão já estão contempladas pela legislação vigente, apresentou o substitutivo nº 1, por meio do qual acrescenta o dispositivo à Lei nº 16683, de 2007, já mencionada. A seu turno, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia expôs que, a partir de 2022, a rede estadual de ensino passou a contar com a atuação de psicólogos e assistentes sociais por meio da contratação de 460 profissionais que, em dupla, prestam serviços itinerantes às escolas vinculadas aos núcleos de acolhimento educacional presentes nas 47 superintendências regionais de ensino. Essa comissão apresentou o substitutivo nº 2, por meio do qual realizou correção da técnica legislativa no substitutivo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, de modo que o texto sugerido fosse integrado ao artigo 3º da Lei 16.683 de 2007 e não ao artigo 2º, além de inserir dispositivo que garantisse a implementação das ações de psicologia e assistência social em todas as escolas da rede estadual de ensino. No que diz respeito à apreciação dessa Comissão de Administração Pública, corroboramos o entendimento a respeito da relevância do trabalho prestado pelos citados profissionais no ambiente escolar. Os serviços de psicologia e assistência social são imprescindíveis para a execução de políticas públicas de educação, uma vez que contribuem para o aprimoramento da aprendizagem e para o suporte dos processos cognitivos e emocionais, tanto dos estudantes quanto dos demais membros da comunidade acadêmica. nesses termos, de acordo com a Lei Federal 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica, as escolas contarão com serviços de psicologia e de serviços sociais a fim de atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Em adendo à resolução da Secretaria de Estado de Educação nº 4701, de 14 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a atuação dos profissionais de psicologia e serviço social na rede estadual de ensino de Minas Gerais, institui os núcleos de atuação dos profissionais de psicologia e de serviço social para atender à necessidade e prioridades demandadas e definidas na resolução. Artigo 1º. Segundo a resolução, as análises da educação básica A e B, psicólogo, os analistas de educação básica A e B, psicólogo e assistente social, efetuarão o atendimento de forma itinerante e em todas as escolas pertencentes ao núcleo com base no cronograma estabelecido na Superintendência Regional de Ensino, SRE, não limitando sua atuação à escola polo. Artigo 8º. Cumpre-nos destacar que no acordo com a lei que de acordo com a lei 24.303 de 28 de abril de 2023 que estabelece a estrutura orgânica do poder executivo do Estado e das outras providências a Secretaria de Estado de Educação tem competência para planejar dirigir executar controlar e avaliar as ações do Estado relativas entre outros a garantia e a promoção com a participação da sociedade da educação e do pleno desenvolvimento da pessoa e a formação e a coordenação da política estadual de educação. Dessa forma, observando o domínio institucional próprio do poder executivo, entendemos que a adoção das ações de psicologia e assistência social na rede estadual de ensino é parte das competências da Secretaria de Estado de Educação que a implementa segundo os critérios constantes na resolução mencionada. Assim, acreditamos que a inserção de dispositivo que determine a oferta desses profissionais nas escolas estaduais é possível se realizada de forma progressiva estando em consonância com o cronograma instituído pela Secretaria Regional de Educação. Logo, por considerarmos necessário esse ajuste e por concordarmos com a correção da técnica legislativa apontada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, apresentamos o substitutivo número 3 redigido ao final desse parecer. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 612 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 3 a seguir redigido. Substitutivo número 3 altere o artigo terceiro e quarto da lei número 16683 de 10 de janeiro de 2017 que dispõe sobre o desenvolvimento das ações de psicologia e de serviço social na rede estadual de ensino. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescido ao artigo terceiro da lei 16683 de 10 de janeiro de 2007 o seguinte inciso 11 artigo terceiro inciso 11 articulação com instituições de ensino superior para cooperação em programas de pesquisa de extensão e de estágio supervisionado nas áreas de psicologia e serviço social. artigo segundo o artigo quarto da lei 16683 de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação artigo quarto as ações de psicologia e de serviço social de que trata esta lei serão exercidas por profissionais legalmente habilitados garantindo-se sua progressiva oferta em todas as escolas da rede estadual de ensino. Artigo terceiro esta lei entra em vigor na data de sua publicação. esse é o parecer senhor presidente? Em discussão o parecer. Presidente pode suspender por alguns minutos para entendimentos? Suspensa Rodrigo Lopes. Primeiramente agradeço a oportunidade de ter relatado esse projeto um projeto de suma importância a deputada Nayara está de parabéns por ter proposto apresentado essa possibilidade e eu não posso deixar aqui de corroborar e concordar também com o posicionamento da deputada Beatriz Serqueira a gente discutiu muito isso inclusive dentro do nosso trabalho eleitoral ainda em campanha e defendendo as questões de educação. Se discutiu há cerca de um ano dois anos a questão de colocar detector de metais nas portas das escolas e eu falo para vocês não é o detector de metais que vai resolver mas é de fato o atendimento devido. Então embora isso represente aumento de despesas do governo tem que haver uma programação a iniciativa nossa pode ficar comprometida e até da própria deputada Nayara que propôs mas é fundamental que haja sensibilidade hoje na prática deputado João Magalhães que funciona é uma cidade que tem dez escolas tem um psicólogo para atender aquela cidade a cidade que tem menos de dez escolas não tem psicólogo para atender essas escolas estaduais e nós não sabemos se o menino tem problema psiquiátrico se não tem se precisa fazer esse atendimento ou não então fica aqui o nosso parecer pela aprovação o parabéns a deputada pelo projeto que é fundamental mas também o pedido ao governo do estado que trate com mais carinho de fato essa questão do atendimento psicológico nas escolas e que o mais rápido possível possamos ter atendimento psicológico em cada uma das escolas estaduais do nosso estado continua a discussão encerra a discussão os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados projeto de lei 1835 de 2023 de autoria do deputado do tribunal de justiça projeto de lei 1836 de 2023 autor tribunal de justiça projeto de lei 1870 de 2023 autor procurador-geral de justiça todos eles de relatoria do deputado leone de bolsa como ele está ainda dentro do prazo regimental para a emissão do parecer projeto retirado de pauta passa a terceira fase da ordem do dia compreendo recebimento discussão e votação de proposições de comissão requerimento número 7.7007 em votação os requerimentos cada um por sua avisa requerimento 7.766 de 2024 deputado sargento rodrigo 7.768 de 2024 deputada beata e serqueira 7.769 da deputada beata e serqueira 7.822 de 24 da deputada beata e serqueira deputada 7.863 de 24 do deputado Rodrigo Lopes requerimento 7.835 da deputada Lohana em votação os requerimentos cada um por sua vez deputados que a prova permaneçam como estão em dois dois requerimentos o outro ele está fazendo esse aqui esse aqui o que é esse aqui o outro só recebe hoje requerimento da deputada Beatriz serqueira e deputado professor cleito como nós já havíamos falado na discussão da lei nós já vamos receber o requerimento e votar requerimento que seja realizada audiência pública para debater os impactos do projeto de lei 924 de 2023 que acrescenta a dispositiva a lei número 4.310 de 2022 só um minutinho sobre o código de disciplinas militares pela hora deputado sargento Rodrigues presidente só para deixar registrado aqui para os colegas deputados que não há interesse por parte desse parlamentar de provocar audiência pública enquanto relator da matéria registrado em votação requerimento deputados que a própria permaneça como estão aprovado com voto contrário deputado sargento Rodrigues recebo recebo o requerimento deputado professor Cleida deputada Beatriz que queira para ser votado em próxima reunião seja realizada audiência pública para debater a proposta da federalização das empresas estatais mineiras para fim de abatimento do valor da do estado com a união cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã 3 do 4 quarta-feira às 14h30 com a finalidade de apreciar o parecer dos projetos PLC 42 2024 PLC 40 2023 PLC 1835 2023 PLC 1836 2023 PLC 1870 2023 e PLC 2112 2024 determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos a a a a a a Obrigado.